O cavalo árabe é uma das raças mais antigas e notáveis do mundo. Embora sua história não esteja documentada com absoluta precisão, sua existência remonta a mais de 3 mil anos. Evidências arqueológicas, como desenhos de cavalos orientais em paredes de pedra e objetos de arte encontrados em regiões como o Egito, Grécia e o Sudeste Asiático, apontam para a antiguidade desta raça. As tribos nômades de beduínos na Península Árabe desempenharam um papel crucial na seleção, desenvolvimento e preservação das características únicas do cavalo árabe ao longo dos séculos. Para esses nômades, um bom cavalo significava a diferença entre a vida e a morte no deserto, bem como o sucesso ou fracasso na guerra. Esses cavalos tiveram que se adaptar a condições climáticas rigorosas, incluindo a falta de água e comida, temperaturas extremas e terrenos áridos. Conforme o tempo avançou, o poder dos impérios e seus exércitos passou a depender cada vez mais da qualidade de seus cavalos. A cavalaria ligeira dos povos orientais, montando cavalos que voavam nos pés, superou as cavalarias pesada europeia, que usava armaduras e armas de manejo lento. Conflitos ocorreram entre assírios, persas e povos das estepes em torno do Mar Vermelho, todos visando obter o maior número possível desses valiosos animais. Durante o domínio Mouro e as Cruzadas, a superioridade dos cavalos de sangue oriental foi difundida como ferramenta de combate. Os cavalos mais resistentes, inteligentes, versáteis e velozes, sobreviveram. Segundo o studybook do cavalo árabe, as características da raça incluem Crânio relativamente curto, maxilar inferior fino, maior capacidade da caixa craniana, menor número de vértebras, osso pélvico mais horizontal, calosidades pequenas nos membros anteriores, parte superior da cabeça maior em proporção ao corpo, cabeça de forma triangular que diminui rapidamente em direção a uma boca pequena e delicada, narinas longas, finas e abertas, face ligeiramente côncava abaixo dos olhos, olhos bem afastados e grandes, ganachas afastadas para facilitar a respiração em galope, orelhas menores nos machos, atesouradas e bem implantadas, lombo, arqueado, leve e implantado alto, garganta larga e bem desenvolvida, conexão da cabeça com o pescoço em ângulo mais oblíquo, cernelha alta e musculosa, paletas longas, profundas, largas e fortes na base, braco longo, oblíquo e musculoso, antebraco largo no cotovelo, longo e musculoso, joelhos grandes e quadrados, canela curta, seca e com tendões fortes, quartelas médias, elásticas e fortes, cascos fortes e largos, com membros paralelos e pés direcionados para frente, costelas arqueadas e bem aparentes, tórax de grande capacidade, dorso e lombo curtos, corpo longo com abdômen baixo, garupa larga, longa e bem horizontal, cauda de inserção alta, arqueada e levantada durante o movimento, quartos longos, musculosos e um pouco estreitos, jarretes limpos, baixos e fortes, quartelas médias, elásticas e fortes, cascos fortes, largos e baixos. A raça árabe é conhecida por sua beleza, agilidade e resistência. Além disso, é interessante notar que Napoleão Bonaparte adquiriu um cavalo árabe chamado Marengo, destacando a apreciação histórica por essa raça. O cavalo branco de Napoleão, retratado nesta famosa arte, também era da raça árabe, demonstrando o valor duradouro e a reputação desses cavalos únicos ao longo da história. Se você quer ficar por dentro de mais informações e novidades do mundo do agro, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Assim, você não perde nenhum dos nossos próximos vídeos. Deixe seu like e compartilhe com seus amigos que também têm interesse nesse tipo de conteúdo. Obrigado e até a próxima!